O vídeo de hoje é um oferecimento Suhai. Faça uma cotação simples e rápida e garanta um super desconto com o cupom BILMOTOCA, Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto ou aprenda ainda uma nova profissão. Seja referência entre seus amigos e mestres da manutenção. Trabalhe com o mercado que mais cresce, consertando celulares. Todos os links na descrição. Olá, motocas! E aí, tudo bem? Vamos falar de zontes? Tempão que a gente não fala de zontes aqui no canal BILMOTOCA, informações atualizadas. Entrei em contato com a JTZ a respeito daquele boato de que a DR-160 sairia de linha. Boato desmentido. DR-160 continua. Inclusive tive ótimas notícias também sobre a DR-300, ela que já está no Brasil em fase de homologação, aproveitando lá o meu papo. Eu perguntei sobre a zontes. E aí, como é que está a situação da zontes no Brasil? A resposta também muito positiva. As zontes continuam em processo de homologação no Brasil. Serão quatro modelos na linha de 310 cilindradas das zontes. Agora, a questão de quando essas motos serão lançadas ainda é o problema, né? Ainda é um mistério, porque as motos estão em fase de homologação e anda tudo muito atravancado no Brasil nesse momento, devido à pandemia, devido à dificuldade para montar as motos lá em Manaus. Todas as marcas estão passando por essa dificuldade no momento e com a JTZ não é diferente, com a Suzuki não é diferente. A JTZ vai trazer as motos da zontes. As motos da zontes serão vendidas nas concessionárias Suzuki, Hauju e Kinko. As principais concessionárias do Brasil vão trabalhar com a marca zontes. Então, a princípio teremos aí quatro modelos da zontes em 310 cilindradas. E a baixa cilindrada da zontes também é um show, né, galera? Mais pra frente, eu vou continuar futucando os caras pra que tragam também, pelo menos, alguns modelos aí na baixa cilindrada, né? A KD-150U1, moto espetacular. O vídeo passou aí de 140 mil visualizações, gerou realmente um grande interesse da galera. Eu vou deixar na tela, inclusive, enquanto eu tô falando aqui da KD-150U1. Uma moto de baixa cilindrada, né? São 150 cilindradas com 19 cavalos de potência. Moto sensacional. Agora, voltando a falar aqui de zontes na faixa de 310 cilindradas, quatro modelos. A T310, né, a Trail das zontes. Essa moto está sendo homologada. Eu não sei qual versão das motos, tá, gente? Porque hoje em dia existem variações dos modelos das zontes. A T, por exemplo, tem T2, tem T2X. Então, são vários modelos. Eu não sei ainda quais serão os modelos das zontes, mas serão quatro modelos em 310 cilindradas. Então, a T310, pelo menos um modelo virá. A X310, que é a Tourer, também. Moto lá com a bolha, mascarenada. E temos ainda a R310, a Naked. Essa aí vai brigar com a MT-03, na categoria das Naked, né? Já que a DR300, ela tem uma potência inferior. Vai ficar ali na briga com o Phaser 250 e com o Twister. E a R310 das zontes, chegando pra encarar uma MT-03. Temos ainda o modelo Cruiser, né? A Custom Futurista, a V310, que também já tem uma variação, a VX310. E esses são os quatro modelos das zontes nessa faixa de 300 e poucas cilindradas. A zontes, ela lançou recentemente a sua scooter, uma scooter em 310 cilindradas. A M310, uma scooter também muito bonita, bem bacana. Poderia vir aí pra brigar com o Forza 350, que vai ser lançado pela Honda agora no segundo semestre, em teoria. Não tem também uma data exata e poderia brigar ainda com a X-Max 250 da Yamaha. E essas motos das zontes, galera, são motos realmente muito tecnológicas, com sistema diferenciado. O motor, ele trabalha a seco com o óleo sendo pulverizado. Já expliquei o funcionamento do motor em outro vídeo. O óleo, ele corre, ele percorre todo o quadro sendo refrigerado. Motos aí com bolha elétrica, abertura do tanque elétrica, abertura do banco elétrica. São diversos mimos, diversas funções nas motos. Motos realmente que chamam bastante atenção e que fazem muito sucesso pela Europa. Então, deixando você aí atualizado sobre o que está rolando nos bastidores duas rodas pelo Brasil, essas são as informações atualizadas. Zontes está confirmada, está em processo de homologação. Provavelmente serão lançadas as motos em 2022, já que está tudo muito zoneado no momento aqui no Brasil. Mas seria lindo a Suzuki confirmar a presença no salão duas rodas e mostrar pelo menos um modelo das zontes por lá. Não seria bacana? DR300 por lá, zontes por lá, seria muito bacana. Eu espero muito que a Suzuki consiga apresentar pelo menos alguns desses modelos aí no salão duas rodas no final do ano. Torcida temos, né? A gente torce. Vamos ver se dá tudo certo. Se você curtiu as informações, mãozinha para cima. Faz a tua inscrição no canal Bill Motoka, porque por aqui é vídeo todo dia. Pintando novidade, pintando informação, está na tela do canal. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. E aí E aí E aí E aí E aí